Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui seja muito bem-vindo eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família, deixe seu gostei nesse vídeo meus amores, eu vim para cá, vim sentar aqui também para falar com vocês o vídeo de hoje meus amores é em collab com a minha amiga, tá gente? é do canal Mãe da Maia, ela também tem uma bebê gente assim como eu tenho um jazz, ela também tem uma bebê, muito muito fofa e hoje o vídeo de hoje é uma em collab com ela, tá meus amores? ela também está 1 e 1k dela, vão lá, se inscrevam no canal dela e não se esqueçam de deixar a hashtag vim pela Silmara Santos tá gente, ajudem ela lá e hoje o vídeo de hoje gente, vai ser um tu pelo guarda-roupa do baby e sim gente, um tu pelo guarda-roupa do jazz gente, eu vou logo falando para vocês, se vocês não me seguem no Instagram eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês me seguirem lá vai ter uma surpresa lá no meu Instagram para quem não me segue, tá gente? e vocês vão amar, tá? mas eu ainda não posso revelar para vocês, né? o que vai acontecer porque a gente ainda está em organização, né? nesses planos e o futuro pertence somente a Deus, né gente? então, mas conforme for eu vou estar avisando aqui para vocês, tá? então se tu não me segue menino, me segue lá no Instagram e gente, e mais uma coisa o guarda-roupinha do jazz é minúsculozinho, é pequeno não tem muita coisa para mostrar mas eu vou fazer esse pequeno tour mostrando para vocês tudinho muitas pessoas já viram o guarda-roupa dele aqui em vídeo e tal mais ou menos como é mas eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês e espero que vocês gostem, meus amores, tá bom? e não se esqueça o primeiro link da descrição é o canal da mãe da Maia, tá? então, se vocês quiserem conferir, né? deixar mais de enrolação bora para o vídeo então, meus amores aquele ali, né? está aquela bagunça ali em cima como sempre, o outro também está olha, está ali o guarda-roupa do jazz isso é esse bagunçadinho, gente que não era bagunça do lado ali que eu ainda não arrumei o becinho dele eu ainda não arrumei que ele levantou agora há pouco e está assim aqui, gente nessas duas portinhas aqui vou mostrar para vocês o que é que tem aqui tem algumas roupinhas ó, tem uma bolsa a maior, né? que é essa aqui que eu sempre deixo que quando eu vou sair eu levo ela que é a menorzinha e algumas roupinhas dele, gente é pouca porque é pouca ó e algumas estão sujas também é pouca as roupinhas dele é porque vocês sabem que criança a gente não pode comprar muita roupa porque se perde logo então a gente compra pouco e quando a gente vai vendo que está perdendo a gente compra mais roupa aqui tem algumas mantinhas que ele nem usa mais, né, gente mas tem algumas mantinhas dele aqui aqui tem algum shortzinho dele algumas meinhas uma toalha porque a outra está ali né? que ele tomou banho e aqui algumas roupinhas dele usar em casa, gente ó entendeu? aqui nessa parte só fica isso como vocês podem ver somente né? a outra está guardada é a outra bolsa que eu falei pra vocês que é a mais grande, né? então fica guardada nessa gaveta tem isso e nessa segunda porta né? o que que a gente tem aqui? nessa parte de cima né? eu coloco tem um termômetro dele álcoolzinho né? álcool 70 isso aqui é uma máscara, né? que ele ganhou do tio dele mas eu vi aqui a pediatra falando que não pode estar usando não né? pra crianças assim pequenininhas porque sempre tira, né? e alguns medicamentos né? do médico que passou pra ele algumas coisinhas pra dor de barriga né? algumas coisinhas mesmo remédiozinho pra febre e tudo mais vitamina tudo eu deixo aqui nessa outra parte aqui tem esse coisinho que o pai dele comprou pra ele tecladozinho tem a pomada passadura dele, né? tem essa aqui que eu nem sei que pomada é essa tem o perfumezinho dele o outro ele derramou gente ele tinha dois ele derramou o outro aqui uma escova e o pentezinho dele algumas mamadeiras o talco dele né? esse essa gente esse neném dente aqui que eu comprei pra ele pra mim foi muito útil sabe? eu vejo eu vi em alguns canais aí algumas pessoas falando que não gostou mas eu gostei pra mim ele serviu muito pro jades e um contonete essas coisinhas aqui né? ele não chegou nem a usar gente não usa mamadeira quem me acompanha aqui no canal sabe e aqui embaixo ficam alguns sapatinhos dele gente ali eu deixo ali no fundo a nossa bíblia tá? a nossa bíblia mas só pra colocar ela ali mesmo gente coloca ali a bíblia e tem alguns sapatinhos dele tá gente? aqui e aqui na parte de baixo fica as fraldinhas dele aqui era a caixinha do sapato dele e algumas fraldas gente pra tirar algumas dúvidas a fralda que o Jades usa gente eu acho muito bom vou mostrar aqui pra vocês que ele usa dessa aqui gente ó ele usa essa fralda aqui tá? pra quem não sabe e super indico e super acho muito bom essa fralda aqui desde pequeno ele usa dela dessa marca né? eu nunca testei de outra marca não gente não vou mentir pra vocês não eu sempre usei dessa e é isso na parte de baixo gente aqui tem uma gaveta tá? gente ela é assim ó são duas aqui são roupinhas dele né? usar em casa também eu sempre organizo assim aqui alguns bores dele algumas camisetas aqui ó aqui também sempre é isso bores e camisetas que eu boto mais nele alguns shortzinhos também ali e aqui também tem algumas luvas né? meias que ele usa gente nessa parte de baixo tá bagunçado? tá? ó eu vou mostrar pra vocês olha a bagunça tá? por quê? porque a maioria das roupas que eu coloco aqui eu faço só colocar porque é roupas quando ele era praticamente recém-nascido olha aí o que que eu tô fazendo gente? com essas roupas eu vou organizar eu tava olhando aqui meu esposo pra gente fazer mas não agora nessa pandemia né? que a gente não vai poder sair mas quando passar né? a gente tava organizando né? algumas roupinhas aqui dentro de um uma bolsa pra gente lavar tudinho né? vou lavar ainda e vou colocar né? algumas roupas pra doar gente porque gente as roupas do Jardis são bem novas olha ele só tem gente eu comprei muitas roupas e ele não chegou a usar só praticamente nos dois primeiros dias né? a primeira semana de nascido dele e ó são novinhas as roupas dele ó como vocês podem ver e então gente eu vou doar né? as roupas dele algumas roupas muitas coisas que eu comprei que ele chegou a usar pouquinho e eu vou tá doando tá gente? quando essa pandemia passar mais porque não é bom a gente tá assim né? então gente esse foi o tour pelo guarda roupa dele como vocês podem ver ó não é aqueles guarda roupazinho decoradozinho e tudo mais de bebê não azul alguma coisa foi normal mesmo a gente comprou esse aqui pra ele né? colocar as coisinhas deles e aí eu mostrei mais ou menos como é por dentro do guarda roupa dele as coisas tá gente? é esse aí espero mesmo que vocês gostem tenham gostado e que nem eu falo ali em cima gente tem um como é que se chama gente? ali em cima é do ventilador dele que a gente comprou um ventiladorzinho pra ele não é muito bom não porque a gente tá fazendo muita poeira mas é faz muito calor também ali é um capacete que a gente colocou ali em cima mas é um bebê conforto que a gente tá na sacola porque como sai muita poeira a gente colocou na sacola ali ó que ele ganhou também um bebê conforto tá gente? aí fica ali em cima e é isso gente o guarda roupinha dele é esse então meus amores o vídeo foi esse como vocês podem ver é pequeno o guarda roupinha de jades é pequeno mesmo é mas o pai dele na época a gente tava aliás tava sem condições né mas o que a gente queria era comprar né um guarda roupa pra ele mas como a gente já comprou esse e cabe tudo direitinho sabe só basta organizar que a gente conseguiu tudinho direitinho né do guarda roupinha dele mas como vocês podem ver tá organizadinho cabe as coisinhas dele é mais pra frente né se ele chegar quando tiver maior tiver mais coisas a gente comprar outro maiorzinho pra ele mas por enquanto esse daí tá servindo e tá ótimo pra ele tá gente depois de assistir esse vídeo não esqueça de clicar no primeiro link da descrição pra assistir o vídeo da minha amiga Samila tá bom gente do canal Mãe da Maia não se esqueçam de ir lá dar esse apoio pra ela também tá meus amores e meus amores eu peço pra vocês que compartilhem esse vídeo gente compartilhem pra gente chegar bater o nosso 5k gente eu queria muito que vocês me ajudassem tá a chegar os 7k até o final do ano gente essa é a minha meta eu sei que vocês conseguem eu sei que vocês conseguem então compartilhem com seus amigos com seus familiares tá meus amores compartilhem mesmo com a pessoa que vocês gostem tá que vocês veem ah gente eu vou compartilhar esse vídeo no grupo da família tá vocês podem compartilhar que vocês vão estar ajudando muito tá gente vocês compartilhem o vídeo pra gente chegar a 7k até o final do ano porque essa é a minha meta queria muito chegar aos 7k e gente mais uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo também mas eu vou logo acrescentar vamos gravar né um vídeo com humor né que nem eu eu deixei aqui na comunidade depois desse vai sair o outro vídeo né que vai ser respondendo as perguntinhas que vocês deixaram na minha comunidade aqui do youtube e eu mais ou menos vamos responder tudinho pra vocês a gente tá meio assim já isso também não tá muito aparecendo aqui nos vídeos por quê? porque toda vez que ele aparece muito nos vídeos ou quando escuta o barulho o youtube ele desativa os comentários e tudo mais né gente então teve um vídeo aí que ele deixou a tajazinha amarela lá que o vídeo não foi monetizado né é aí a gente fica muito meio assim mas assim que dá uma melhoradinha eu vou tá trazendo ele de novo porque eu sei que vocês amam quando ele aparece aqui nos vídeos eles chamam a atenção de vocês ele chama né e eu sei muito que vocês gostam quando ele tá aqui mas é que eu tô te falando eu tô falando pra vocês pessoal ele logo logo vai tá aparecendo aqui tá meus amores então é isso o vídeo foi esse espero mesmo que vocês tenham gostado deixa o gostei me segue no insta se inscreva no canal e seja bem-vindo se você é novo por aqui tá meus amores então um beijo no coração de vocês fiquem com Deus meus amores e até o próximo vídeo tchau meus amores